Não, deixa eu olhar logo aqui. Não, eu peguei os dois primeiros. Os dois primeiros é eu, aí depois é mais alguém. E os dois primeiros eu acho que começa oito. Eu queria começar pelo cardiovascular e respiratório. São os mais fáceis. Aí piorando conforme a gente for avançando. Cardiovascular, respiratório, digestivo, renal, endócrino, nervoso. Sim? Ah! Cara, eu sei todas as estruturas vegetais e todas essas estruturas da anatomia humana. Então decorar não tem problema não pra mim. Nem foi com música, tá acredito? Das pontas foi. Das pontas foi. Agora esses aqui... Calma, eu consigo falar e copiar. O meu também não. O meu também não. Vocês conhecem aquele estilema, leva, leva a ser... Não? Obrigada. É porque o chilema leva a seiva bruta da raiz até o topo, poxa, o que é isso? Tem que ter uma didática, tem que ter uma dimensão por trás disso. É, do que é isso? Hormônios da planta? Hormônios da planta? Não. Não, mas a gente pode fazer. Eu tenho uma facilidade muito grande de fazer música. Fazer paródia. Eu tenho uma paródia de genética que é ótima, que é com pagode. É, como é? Tá no meu celular. Tá no meu celular aqui, ó. Ei, eu concordo com essa. Cadê? Deixa eu mostrar aqui o nome da paródia. Cadê? As ervilhas estavam quietas no seu canto. Ó. Tavam quietas no seu canto, genis selecionados, fenótipos exaltando. Daquele jeito que eu sei que é anúncio é forte. A gente se confunde, mas eu vou te dar suporte. Tudo bem, esses alelos vão e vêm, você deve se lembrar de um, porém. Se tiver um dominante, ele vai persistir. Azão, azão, azão. Ou talvez seja difícil de entender, que um fenótipo vai sempre aparecer. Se for heterozigoto, qual gene vai ter? Vai ter azinho, azão. Tá vendo a lei de Mendel? Eu vou te explicar. Se você permitir, duas ervilhas vão cruzar. Se lembre que a ervilha dá um alelo seu. Durante o cruzamento, tudo junto e nada se perdeu. São quatro chances. Eu já sabia que com três lisas, uma rugosa parecia. Mas também pode usar aquele um, dois, um. Pra achar aquele gene que queria. Eu fiz essa. É porque, assim, antes de ser professor, eu era músico. Antes de ser professor. Sério, sério, sério. Era não, né? Mas eu era backing e eu tocava numa banda de pagode. Toquei muita coisa na banda de pagode. Cara, eu sei tocar violão, cavaco, pandeiro, tam-tam, surdo, reco-reco. Pode não fazer um dia da paródia? Pode ser. Por mim. Vamos lá, vou começar logo com as classificações. Mas eu fiz essa paródia pra dar um aulão. Um aulão não. Um curso de férias. Aí o curso de férias era de genética. Aí eu fui... Aí eu dei toda a primeira lei de Mendel, né? Aí eu, gente, vamos tentar facilitar. Aí eu passei a paródia com os meninos. E o pior é que é de uma música que todo mundo conhece. Tá vendo aquela lua? Aí todo mundo... Tá vendo a lei de Mendel? Eu vou te ensinar. Vamos lá. Chega de genética. Vamos falar de histologia. A gente começou na semana passada falando do epitelial, certo? Agora a gente vai pro conjuntivo. Esse é o maior. É o maior de todos. Por quê? No conjuntivo eu consigo separar ele em dois tipos. Especiais e propriamente dito. O conjuntivo propriamente dito, ele vai ter as suas características básicas, que são comuns de todos os tecidos conjuntivos. Só que esse carinha aqui é encontrado em regiões bem específicas do nosso corpo. Os especiais, não. Eles têm adaptações. Por isso que tem cartilaginoso, ósseo, adiposo e hematopoético. Já viram esse nome? Sanguíneo. Certo? Você pode substituir aí do lado por sanguíneo ou hematocitopoético. Não tem problema nenhum. Os dois têm o mesmo sentido. Certo? Então, esses quatro aqui são características gerais do tecido. É... Que foi lindo, né? Maravilhoso. Passa, passa. Passa pra próxima. Cortei meu cabelo, gostaram? Aí, aí. Pra tu ver como minhas aulas são um meme, né? Aí, dentro desses tecidos, galera, eu tenho características gerais. Então, entenda. Eu vou explicar primeiro o propriamente dito. Mas as características gerais do propriamente dito valem pra todos os tecidos conjuntivos. Beleza? Vamos lá. Vocês lembram que na aula passada eu comentei com vocês uma coisa. Todo tecido epitelial tem uma pouquíssima taxa de matriz extracelular. Aqui é diferente. Aqui eu tenho uma alta quantidade de matriz extracelular. Ou seja, e essa matriz extracelular, ela tá muito presente, a taxa de células é menor. Sempre que eu tiver muitas células, pouca matriz. Sempre que eu tiver muita matriz, poucas células. Certo? É assim que vai ser organizado. Se eu tivesse essa fileira aqui toda com pessoas, nesse momento, cada uma delas seriam referentes ao tecido epitelial. Todas bem apertadas e tudo mais. Olha como é que tá essa sala. Tem pessoas espalhadas. Entre aquela fileira e essa daqui tem um espaço. Isso seria a matriz. Certo? Isso que vai ser formada a matriz. Davi, eu não sei o que é a matriz extracelular. Não faço ideia. Não anotei no que tava na aula passada. Então, você vai pegar a sublinha, puxa uma setinha e vai botar substância fundamental, geralmente produzida pelas células do tecido, do tecido, e que as envolve. Esse A é craseado, né? As envolve... Não. Não, não é. É? Não. Não, é não. Amores, então, basicamente, o que é que vai acontecer? Eu sou uma célula do tecido conjuntivo. Aí eu começo a produzir matriz extracelular. Lembrando, a matriz, ela vai comprar o meu tecido, né? Então, quanto mais eu produzo... Ah, tô fazendo minha função. Aí a matriz vai ficando ao meu redor. Só que chega um ponto que eu tô completamente revestido de matriz. E a outra célula, que é a deodato, que tá longe de mim, certo? Daqui até lá, é só matriz. Eu e ela somos células, mas olha a distância entre nós. Por quê? Quem compõe essa distância é a matriz extracelular. Beleza? Essa matriz extracelular, galera, é uma substância que molda a estrutura do tecido. Então, pra complementar, eu tenho também diversas matrizes. Matriz extracelular. Diversa. Vamos lá. Se você para pra analisar, do tecido ósseo, quem é a matriz extracelular? Você sabe? Já ouviram falar nessa matriz extracelular? É conhecida como fosfato de cálcio. Ou também chamado de cristais de hidroxiapatita. Gente, a matriz do extracelular, do tecido ósseo, é o osso. A estrutura densa do osso. É os cristais de fosfato de cálcio que vão moldar o que a gente conhece como osso. Tá certo? Quando eu falo, por exemplo, de tecido cartilaginoso. A matriz do tecido cartilaginoso é principalmente água, porque tá em grande quantidade, unida com uma proteína chamada de colágeno. Unida ao colágeno. E esse colágeno ainda pode ter uma outra substância chamada de ácido hialocrônico. Exato. O mesmo que tem na pele. Ele que dá a densidade da pele. Sabe por quê? Porque embaixo de toda a camada de pele tem tecido conjuntivo. Certo? Embaixo de toda a camada de pele tem um tecido conjuntivo denso, não modelado. Certo? Embaixo de toda a camada de pele tem ele. Pra quê, Davi? Pra irrigar. Lembra que eu falei que a pele é avascularizada? O tecido conjuntivo tem uma vascularização boa. Certo? Então, esse bonitinho vai apresentar essa vascularização. E outra característica. No hematopoético. A matriz extracelular é conhecida como plasma. É o plasma sanguíneo. O tecido conjuntivo tem um alto metabolismo. Mas depende de uma coisa. Tem alguns deles, como o adiposo, que é muito difícil de ter um metabolismo bom. Porque o adiposo não é reserva de gordura. Então, aonde tem gordura, o nosso metal vai cair. A decair um pouco. Não tem mais essa capacidade tão grande. E, dentro da estrutura do nosso tecido conjuntivo, a gente tem as nossas células fundamentais. Nessas células fundamentais, é aqui que eu peço muita atenção de vocês. Porque é nesse momento que você vai entender como que a gente vai falar da composição do tecido. Ou seja, da matriz e das células estruturadas. Porque aqui, galera, o tecido conjuntivo, ele é composto principalmente por duas bonitinhas. Uma chamada de fibroblasto. Na matriz extracelular do tecido conjuntivo, existem várias fibras. Que já, já eu vou comentar sobre elas. Fibroblasto é a célula jovem do tecido conjuntivo. Preste atenção. Sempre que tiver o sufixo blasto dentro dos tecidos, é jovem. Certo? Sempre que tiver blasto, é jovem. A outra célula é o fibrócito. O fibrócito, você vai lembrar do Thales, o professor que veio aqui antes de mim, é velho. Jovem, exato. Fibroblasto, certo? Sou eu. Jovem. É a célula jovem. O fibrócito, que é a outra célula, o cito vem de velho. Aí é o Thales, entendeu? Então, o fibroblasto, ele é uma célula nova. Concorda que ele pode ter um alto metabolismo? Pode. É porque eu não posso usar o geodesics, não, né? Complica pra mim, tá ligado? Usar o CEO da human como exemplo, sacanagem. Então, alto metabolismo. Além do fibroblasto ter um alto metabolismo, é ele quem produz as fibras que compõem a matriz extracelular. Geralmente, quando a gente vai falar de um fibroblasto, ele é uma célula bem densa, tá ligado? Que tem várias ramificações e nessas ramificações são produzidas essas fibras. Calma. Já já eu vou falar que tipo de fibras eu tô falando, tá bom? Já já eu vou citar aqui os tipos de fibras. Reticulares, colágenas, elásticas. Eu vou citar sobre elas. Só que, esse carinha aqui tem um metabolismo lá em cima pra isso. Mas não vai chegar a um ponto que ele começa a envelhecer, que ele começa a ficar envolvido pela matriz extracelular. Os nutrientes ficam difíceis de chegar até ele. Quando isso acontece, o fibroblasto, a partir de agora, é chamado de fibrócito. O cito, o que é que eu te falei que ele acaba de significar? Velho. Então, essa é uma célula madura. Tem como ela produzir a matriz? Não, ela faz a manutenção. Ela tira um pouquinho daqui, passa pro lado de lá. Ela tira um pouquinho daqui, passa pra frente. E assim vai. Então, basicamente, essa bonitinha faz a manutenção da matriz extracelular. Presta bem atenção. O que eu quero que você lembre agora é isso aqui. Se você quiser o S na sua vida, foca nisso aqui. Blastocitos. Escaistologia, ela vai cobrar blastocitos. Sabe por quê? Existe o chondroblasto e o chondrócito. Certo? Quem dos dois produz matriz extracelular? Porque ele é jovem. Existe o osteoblasto e o osteócito. Quem dos dois produz matriz extracelular? Osteoblasto. Entendeu? Sempre que tiver blasto, é jovem. Então, a partir de agora, todas as vezes que eu falar jovem ou blasto, você vai associar que ele produz matriz extracelular e ele vai compor a estrutura do tecido. Tem um alto metabolismo. O citus, não. O citus, ele só faz a organização. A manutenção. Manda pra onde é mais necessário. Suave. Aí, aproveitando que eu já estou falando disso, aqui são dois exemplos de células fundamentais. Eu vou falar logo das fibras que elas produzem, tá certo? Aí depois eu volto a falar sobre as células fundamentais. O que são essas fibras? Existe uma classificação por tipos de fibras. Cada tecido conjuntivo se diferencia pela quantidade dessas fibras. São três tipos. A primeira é chamada de colágena. Adivinha do que é que ela é feita? Ô meu Deus. Colágena. Não tem nem por onde escapar, né? A primeira é feita de colágena. A segunda é chamada de fibra reticular. E a terceira é chamada de fibra elástica. A fibra colágena, ela vai ter muito colágeno. Colégeno, Davi? Colágeno. Tipo 1. Que é um tipo de colágeno mais resistente, mais duro, certo? Então essa fibra é resistente à tensão, digamos assim. A fibra reticular vai ter uma proteína chamada reticulina. Que ela vai ser alinhada para dar uma resistência à tração nesses indivíduos, certo? E a fibra elástica, adivinha o que é que ela vai ter? Uma proteína chamada elastina. E qual a característica que ela vai dar? Elasticidade. Hum? O Luffy. É, o Luffy que vai ter esse bonitinho. Exatamente. Amores, a elastina, ela vai ser uma proteína que confere essa elasticidade aos nossos vasos condutores. Artérias e veias, eles não estão o tempo todo pulsando? Ah, Davi, lacei-se, artéria e veia pulsa. Pega esses dois dedos no meio da tua mão e coloca bem aqui no pescoço. Você sente uma artéria pulsar? Se você não sabe... Não, é aqui, mulher. Tá vendo a garganta aqui? Do lado, na lateral. Entre o espaço que tem entre ela e o esternocleidomastódio. É, não. Embaixo aí, foi muito embaixo. É aí mesmo. Isso. Você vai sentir a pulsação. Se você não sente por aí, na linha do seu polegar, você pode botar esses dois dedos bem aqui, ó. Você vai sentir a pulsação do mesmo jeito. Certo? Amores, isso mostra que o nosso vaso sanguíneo, ele dá o tempo todo assim, ó. Aumentando e diminuindo. Se você perde esse aumento e diminuição, você perde a complacência vascular. Você perde a capacidade... Tava ferindo, né? Tá viva, tá viva. Ela ficou até agora assim, ó. Eu também. Tá ligado? Parado. Tá viva, tá viva. Então, essas células vão possuir esses tipos de fibras. Que, conforme elas vão se organizando, eu dou uma tensão maior ou eu dou uma elasticidade maior. Preste atenção. No tecido conjuntivo tipo denso, que é modelado. As fibras dele estão todas assim, ó. Ela é modelada. Então, as fibras dele estão todas assim. Adivinha que tipo de fibra ele tem? Polágena. É mais resistente. Ele tem também fibras reticulares, mas é em pouquinha quantidade. E o que ele tem menos? Elástica. Sabe o que é que o tecido conjuntivo do tipo denso, modelado, forma? Tendão. Isso aqui, ó. Os tendões. São estruturas que unem um osso ao músculo. Precisa ou não precisa ser resistente? O que mais? Você perdeu o tendão, você perde o movimento daquela estrutura. Então, é por isso que eles têm fibras colágenas, certo? Próximo tipo de célula. Principalmente, elas vão resolver problemas de tração ou atrito, certo? Elas resolvem a questão do atrito entre duas estruturas. Por isso que, entre os nossos órgãos, tem camadas de tecido conjuntivo para evitar esse atrito. Uma dica. Seu pulmão e seu coração batem todo dia na costela. Tanto que, quando você morre, você vê a impressão das costelas no pulmão. Sempre que você respira, o pulmão está batendo na costela nesse exato momento. A gente sente. Por causa da pleura. A pleura é uma camada chamada de serosa, que é um tecido conjuntivo, propriamente dito, do tipo frouxo. Que reveste os nossos órgãos para evitar o atrito. Imagina, se toda vida que a gente respirar, se a gente sentisse o pulmão raspando na costela. É bom, é assim. Eu ensino pelo trauma. É bom, é assim. Sai logo traumatizada e faz todo mundo preparado. Daqui direto para o psicólogo. Vamos lá. Próxima célula. Macrófago. Amores, é conhecido também como uma célula fagocitária. Fagocitária. Responsável... Oi, quem me chamou? Ainda vou falar da diferença entre o frouxo e o dente. Aqui eu só mostrei os tipos de tecido conjuntivo que a gente precisa comentar. Certo? Aí eu comecei falando propriamente dito. As características que tem para eles são quase que gerais a todos os outros. Aí eu vou entrar e falar sobre esses dois. Vamos lá. O macrófago é uma célula gigante e fagocitária. Então, basicamente, ele vai servir para proteger a gente de quê? Você sabe. Infecções. É ele quem vai fagocitar bactérias. É ele quem vai fagocitar vírus e tentar matar. Certo? Essa imunidade aqui que o macrófago confere a você é uma imunidade inata ou adquirida? Inata. Você já nasce com ela. Então, eu posso te dizer que é uma defesa... Inata contra infecções. E aqui eu vou precisar de vocês. Por quê? Porque o macrófago é um monócito pós-diapedese. Nesse momento, eu juro para vocês, como vocês não vão conseguir entender 100% disso aqui. Tá bom? Mas depois vocês vão conseguir assimilar bem. Vocês lembram que lá nas células sanguíneas tem um tipo de célula chamada de leucócito? São os glóbulos brancos, né? Dentro dos leucócitos tem um chamado de monócito. Certo? O monócito, ele fica lá na corrente sanguínea. Quando ocorre uma infecção ou quando ocorre algum problema, sabe o que é que o monócito faz? Imagina que aqui é a corrente sanguínea. Ele faz isso aqui, ó. Ele sai da corrente sanguínea. Quando uma célula sanguínea sai da corrente sanguínea, nós chamamos esse processo de diapedese. É isso. Certo? Imagina que eu tive um corte no meu braço. Aqui, nessa região, já tem macrófago para eliminar as bactérias que estão nesse corte? Não. Então, o vaso sanguíneo mais próximo recebe monócitos. O monócito passa para o tecido adjacente, que é o tecido que está do lado. E quando o monócito passa, ele não é mais chamado de monócito. Ele recebe o nome de quê? Macrófago. Deu para entender? Tranquilo? Diapedese é o quê? Saída de glóbulos brancos do vaso sanguíneo para um tecido adjacente. Eu vou explicar melhor o que é diapedese quando eu for falar de tecido amatopoético. Mas eu estou explicando logo agora para mostrar o que é dos vasos sanguíneos para um tecido adjacente. A função dele vai ser a mesma, fagocitar. Só que como ele não está mais no sangue, não é mais monócito. É macrófago. Eu morro de medo de dar aula de tecido conjuntivo. Por quê? Porque eu vou muito a fundo. Eu vou muito na parte mais específica desses tecidos. Aí, vez ou outra, eu vou falando sobre a célula, eu vou falando da característica da célula. Eu esqueço que tem outras. Então, eu tenho que ir me controlando. Porque é muita informação no tecido conjuntivo. O próximo é chamado de mastócito. Conhecido por ser uma célula que desenvolve respostas alérgicas, atua na resposta alérgica. O mastócito, galera, ele é basicamente um sinalizador. Ele vai atuar produzindo duas substâncias. Produz histamina e heparina. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nessas duas substâncias. Histamina e heparina. Quem sofre de alergia sabe até o que é um antihistamínico. A histamina é um vasodilatador, certo? Dilata seus vasos para ver se as suas células de defesa fluem melhor. O problema, quando ela vai dilatar seu vaso, você começa a ter uma resposta imunológica melhor. Seu nariz fica como? Entupida, você fica coxando, né? Aí, se você esfregar um pouquinho o olho e incha, aí começa logo a coçar. Aí você começa logo a coçar a pele, a garganta começa a arder, né? A histamina, ela faz tudo isso. Por quê? Porque ela vasodilata e ela faz com que você tenha a resposta imunológica em vários cantos. Tanto que o anti-inflamador, o anti-alérgico, a maioria dele é anti-histamínico. Ele não vai resolver tua alergia. Ele vai fazer com que tu pare os sintomas. Por quê? Porque o capitalismo quer que você pare de ter sintomas para voltar a trabalhar. Imagina, se eu ficasse coçando... Eu quero é ficar me coçando, que aí eu não tenho que trabalhar, tá ligado? Aí eu fico assim, ó, suavão, quieto, bem tão atestado. Brincadeira. Eu faço isso não, viu? Escolas, eu não faço isso, escolas, tá ouvindo? É porque vai pro YouTube depois. Aí o Felipe, muito bonito. Amores, então... A histamina, vasodilatador. A heparina, anticoagulante. Ela evita trombos. Ela evita que durante o processo alérgico você tenha um trombo e piore a situação. Então faz com que facilite esse processo. Detalhe, não é só ela que produz isso. Ela não tem a ver com células sanguíneas. Lá nas células sanguíneas tem uma outra... Vale, eu apaguei. Droga, já ia virar pra cá. Lá nas células sanguíneas tem uma outra que faz a mesma coisa, só que dentro do sangue. Esse aqui é dentro do sangue? É no tecido conjuntivo. Tá dando pra entender até aqui ou eu tô muito acelerado? Tô meio confuso? Então vamos de novo. A histamina, vasodilatadora. Certo? A heparina é anticoagulante. Por que que ela é anticoagulante? Ela vai ser uma substância que evita que o nosso sangue coagule e forme trombos. Porque se eu tiver durante um processo alérgico, um trombo, muito provavelmente aquela região não vai ser irrigada. Não vai receber as estruturas suficientes pra desenvolver a resposta imunológica. Então é por isso que eu preciso desses dois. Em compensação, os dois atuando juntos, despertam todo o fator alérgico do nosso corpo. Certo? O que acaba sendo um pouquinho perigoso. Porque quem tem alergias muito fortes pode ter aquele famoso choque anafilático. Não é que o trombo é eliminado. Ele vai evitar a formação de um trombo. É evitar a formação. Porque eu não posso ter trombos formados, porque às vezes durante o processo alérgico o sangue engrossa. Se formar um trombo, aquela região não vai receber nutrientes. E também não vai receber a resposta imunológica devida. E a alergia, ela inflama as regiões. Tanto que se você tiver com alergia em algum canto, você vai perceber que vai começar a esquentar esse canto, vai começar a doer, vai começar a inchar, vai começar calor, rubor, dor, edema. Calor, rubor, dor. É edema e perda de função. Ela vai ficar vermelho e o último estado do processo alérgico é a perda. Que é o que a gente não quer. São os cinco processos inflamatórios que nós temos. É perda. É. Já é uma célula velha. Percebeu, né? Os cintozinhos. E a gente tem o último, conhecido como plasmócito. O plasmócito é uma célula produtora de anticorpos. Quando eu falo célula produtora de anticorpos, ela produz aquelas substâncias que eliminam antígenos. Produz aquelas substâncias que eliminam as coisas que vão te fazer mal. Certo? Amores, mais uma vez, o mastócito, o plasmócito, desculpa, é um linfócito pós-diapedese. Como eu disse, o momento de vocês entenderem diapedese não é agora. Mas eu preciso citar para depois eu fazer a referência e você conseguir ligar as coisas. O linfócito, ele é uma célula sanguínea que produz anticorpos no geral. Ele evita principalmente infecções virais. Certo? O linfócito, por ele ter essa função, às vezes ele sai da corrente sanguínea. Quando ele sai da corrente sanguínea, ele continua produzindo anticorpos. Mas agora é no tecido adjacente. É para evitar que a infecção se espalhe. É para evitar que aquele problema, onde o tecido está sendo afetado, atinja outros órgãos. Certo? É. Exato. É uma célula sanguínea, um glóbulo branco, que sai da região específica onde ele estava e vai para um tecido adjacente. Ou menos mal. Não. Menos mal, né? Agora, quando o monócito vai para o tecido ósseo, ele forma o osteoclasto. Aí é depois que a gente fala. Depois a gente comenta. Já é muita coisa até aqui. Hum? Se perdeu? Não. Quer que eu repita alguma coisa agora ou não? Pronto. Essas, meus amores, são as células principais do tecido conjuntivo. Tinha também o adipócito. Mas eu vou deixar o adipócito para depois, porque eu vou falar dele aqui, ó. O tecido adipócito. Porque ele é a reserva de gordura. Tá bom? Então, isso tudo são células responsáveis pela estruturação do tecido conjuntivo. Agora, o tecido conjuntivo se divide em dois tipos. Sendo ele denso, ou, propriamente dito no caso, se divide entre denso e frouxo. Que é o tecido conjuntivo de verdade. Porque esses outros aqui são especiais. Fazem parte do tecido conjuntivo, mas tem função extra. Entendeu? Esse aqui mesmo é o tecido conjuntivo de verdade. Por isso que é propriamente dito. Amores, o denso, você vai colocar aí que o denso tem poucas células, muitas fibras e muita matriz. Traduzindo, se ele tem poucas células, a estrutura dele acaba sendo mais rígida, mais densa. Por quê? Porque não tem célula para poder ocupar espaço e deixar ela mais molenga. A quantidade de fibras supre essa necessidade. Certo? Então, no denso, as fibras podem estar extremamente organizadas, sendo assim chamado de modelado. Então, eu vou dizer que é modelado com fibras organizadas. E as fibras podem estar desorganizadas. Vou chamá-lo de não modelado. Fibras desorganizadas. Vamos lá. Esse exemplo aqui são as fibras do denso. Onde todas as fibras estão bem organizadinhas, a gente vê um sentido nelas. O não modelado, as fibras são assim. São muito espalhadas. Certo? Tem grande quantidade de células? Não. Mas tem um sentido só essas fibras? Não. Entenderam a diferença entre os dois? Aqui é modelado, aqui é não modelado. Qual dos dois resiste mais a um puxão, por exemplo? Modelado, por causa da organização das fibras. Concordam comigo? É por isso que é um modelado que eu uso como exemplo para formar os tendões e ligamentos. Tem as fibras reticulares, olágenas, só que ele vai ter pouco das fibras elásticas. Beleza? E esse aqui que tem as fibras desorganizadas, o nosso melhor exemplo é a derme. Aquela camada que fica abaixo de quem? Da epiderme. Abaixo da pele. Por quê? Porque ela não precisa ser organizada aqui. A gente não tem tanta resistência à tração nessa região. Nem tem necessidade. Tu não vai estar recebendo beliscão todo dia. Espero. Até porque, se tiver, fuja. Eu só digo isso, por favor. Então, amores, antes de eu finalizar... Ela... Antes de eu finalizar isso, vocês sabem a diferença de tendão e ligamento? Não? Tendão liga músculo a osso. Tendão é músculo a osso. Certo? Sempre que você... Isso aqui é um tendão. Tá ligando os músculos do meu antebraço aos ossos da minha mão. O tendão mais famoso que nós temos? De Aquiles. Onde Aquiles foi mergulhado no riolete, segurado exatamente pelo tendão. Ele ficou invulnerável em tudo. Menos no tendão. Adivinha onde é que a flecha bateu? Eu nunca vi pessoa mais azarada que o desgraçado do Aquiles. Hã? Eu não lembro quem atirou. Eu sei que bateu exatamente no tendão. E o pior é que ele estava correndo. Aí a flecha... Tum! Incrível. Azar o nome disso. O tendão de Aquiles, ele sustenta o peso do teu corpo todo. Ele sustenta o peso do teu corpo todo. E um detalhe, ele é o que mais resiste à tração. Porque quando você pula, vez ou outra você não tende aquela dorzinha atrás na panturrilha, é ele que está sendo tensionado. É ele que está resistindo a esse efeito do pulo. Hã? É o encurtamento e o alongamento dele. Aí um detalhe. O ligamento não é osso com músculo. É osso com osso. Tendão, osso com músculo. Ligamento, osso com osso. Beleza? Tanto que aqui no cotovelo da gente tem ligamento. Que eu estou pegando o úmero, juntando com a una e com o rádio. Os mais famosos ligamentos que nós temos. Joelho. É muito comum de ser rompido, principalmente nos jogadores de futebol, por causa desse ato aqui. Se virar de uma vez. O ato de se virar de uma vez, presta atenção no sentido que o meu joelho está. Aí eu recebo a bola para correr. Tu viu que o meu joelho virou desse jeito, meu corpo virou e o joelho não continuou exatamente? É isso que rompe o ligamento cruzado anterior. Que é isso que fica bem aqui. É isso que rompe. É o pior ligamento para você romper na questão de movimento. Porque ele vai unir a parte de cima da nossa perna com a parte de baixo. Só que na hora que ele une, galera, ele não une assim. Ele une desse jeito. Por isso que ele é chamado de cruzado. Para romper ele, só precisa de uma tensão. Aí é foda. Então, ligamento, osso com osso. Pendão, osso com músculo. Show? E a derme, eu não preciso dizer. Ela nutre o tecido epitelial. Suave, né? Pronto. Isso aqui é que é cobrado. E as células, claro. Oi. Isso aqui, o que é do propriamente dito nessas características, é para todos. O que é o ósseo? É ósseo. O que é o ósseo? O que é o ósseo? Ósseo? Ah não, mas aqui é os tipos de matriz que podem aparecer. Certo? A matriz dele, a matriz desse cara, ela geralmente é feita só pelas fibras. Só que algumas matrizes vão apresentar as fibras com características especiais. Quem são? Tem o ósseo, que é um especial, que pode apresentar uma matriz diferente. Gente, é isso que eu quis referenciar, entendeu? Não? Então, entenda. Todas as características que eu coloquei aqui, são características do propriamente dito. Mas por ser um tecido conjuntivo, por ser característica de tecido conjuntivo, aparece em todos os outros. Entendeu? Quando aparece nos outros, a matriz pode se diferenciar. Se diferencia como? No ósseo, é uma matriz rígida, que é o cálcio. No cartilaginoso, é uma matriz mais amorfa, que a gente chama, que é água, colágeno e ácido hialurônico. Tanto que se eu alterar o cartilaginoso, eu faço aquela harmonização facial, tá ligado? Boto ácido hialurônico nos cantos, fica tudo quadradão. Fica tudo quadradão e beleza. E no hematopoético é água. É beleza. Tem tudo, menos beleza. Alguns até tem, mas é raro. Amor, então, o último é o plasma. Entendeu? Isso tudo existe em todos. Porque, propriamente dito, é conjuntivo. Só que os especiais têm características a mais. Características especiais. O frouxo é todo ao contrário. Poucas células, ou muitas células, desculpa. Oi. Quando eu for falar do ósseo, eu entro nessa parte. Poucas células. Quando eu digo que tem a ver, é porque lá vai ser formadas as células ósseas, né? Quando as células ósseas forem bem estruturadas, vai seguir o mesmo padrão. O ósseo é o blasto, é o jovem. O osteócito é o velho. É só isso. Não é que é formado por eles, entendeu? Frouxo tem muitas células. Média quantidade de fibras. E pouca matriz. O frouxo, galera, ele vai formar as camadas serosas dos nossos órgãos. Serosas de revestimento dos órgãos. Como assim, Davi? Não entendi. Imagina aquele exemplo que eu te falei, que o coração, o pulmão estão tudo batendo no outro. Essas camadas que envolvem eles evitam um atrito. Evita que um e o outro fiquem se esfregando. Aí vai ter muita fibra elástica e reticular. Precisa da colágena? Não. A quantidade de fibra mais elástica e reticular, pra resistir a tensão. Quando, em algum caso, acumula água ou ar entre esse tecido, vai causar aquele pneu motórax. Se vocês já assistiram Grey's Anatomy, Dr. House, ou qualquer outra série de médicos, sabe que a pessoa tá lá... Aí vem o médico, fura o meio do peito, aí pum, aí o ar sai e a pessoa... É porque o pulmão tá tentando... Com a caneta, com a caneta é massa. Com a caneta é loucura. Com a caneta é loucura. E ainda mais tem uns que fazem, como é, traqueostomia com caneta. Loucura. Funciona, mas é loucura. Aí, o que é que tava acontecendo? O ar, ele tava evitando que o pulmão aumentasse e diminuísse de tamanho. Então, quando eu tiro o ar, o pulmão volta a ter complacência. Porque ele tava disputando espaço. Aonde que esse ar tava se acumulando? Entre as camadas da serosa. Oi? Tipo 1. Ah, principalmente nas articulações. Certo? Ainda tem o tipo 3 também. São vários tipos de colágeno. O colágeno do tipo 3 tá presente na nossa pele. Ah, um detalhe. Se você compra alguma coisa de colágeno pra ficar mais jovial. Porque pele não absorve nada. Só absorve coisas que são específicas pra pele. Precisa. Mas é pouco. A quantidade maior é reticulina. Hum? O colágeno da fibra reticular não é o elemento fundamental. Tanto que não recebe o nome disso. Mas tem colágeno. Em todas elas tem colágeno. Certo? Porque o colágeno é a proteína fundamental. Só que a quantidade de colágeno maior é nessa. Certo? É porque o colágeno é a proteína fundamental desse tecido. Não tem por onde fugir. Até no osso tem colágeno. A parte interna do osso é colágeno. Posso apagar? Tá tão bonitinha. Não, eu só quero apagar aquela primeira. Senhora. Oi? Não entendi. Hum. É na pele. O melanócito é a célula da pele. Certo? Que vai fazer a deposição de melanina. Quando você tem... Hum? Não. A gente vê... A gente vê mais essa parte aí quando fala de câncer. É. O melanócito é a célula da pele que quando tem alguma inflamação ou algum problema, causa esses sinaizinhos que a gente vê. Isso aqui é resultado de mutação no melanócito. Eu também. Quanto mais branco você for, mais sinaizinho você vai ter. É, porque maior é a chance de mutação. E alguns deles ainda podem virar câncer. É, porque quanto mais branco você for, você tem uma chance maior de melasmas. Certo? É por isso que vocês têm que ficar... Olha, pobrezinha. É por isso que você tem que ficar o tempo todo com o protetor solar. Tem que se cuidar mais. Entendeu? Porque se não, meu amigo, o risco de problema de pele, principalmente morando no Ceará e em uma época de ondas de calor... Meu amigo, você cuidia. Assim, a maioria deles é normal. A maioria deles é só um desenvolvimentozinho de células com... Que o pessoal diz que é sangue pisado. Assim, eu não sei te explicar como ele é formado. Mas eu sei que, geralmente, em pessoas muito brancas, aparecem muitos sinais vermelhos. Hã? Pode, pode desaparecer. É, porque às vezes, quando eles são vermelhos, às vezes, os mais simples também podem ameaçar isso. Mas é porque eles podem mudar a sua conformação e serem células cancerígenas, que são os melasmas que a gente conhece. Vamos lá. Adiposo. Ah, eu vou desenhar logo a célula e depois eu falo as características. Senhora. Manda. Uhum. Aí, provavelmente, ela vai ter resistência à insulina. E, às vezes, não é que ela não consome a insulina. É porque eu... Depende. Geralmente, é uma síndrome metabólica. Onde a absorção de insulina dele não tem receptores suficientes para absorvê-la. Mas depende muito. Às vezes, é genético. Às vezes, é pelo estilo alimentar. Às vezes, é pelo metabolismo. Tem uma galera que tem isso e reduz só com exercício físico. Agora, tem uma galera que tem isso e precisa de intervenção medicamentosa. Depende muito. Não sei explicar o motivo exato. Certo? Mas quem tem resistência à insulina, geralmente, as extremidades do corpo ou pescoço vão começar a ficar mais escurecidos. Certo? Com esse acúmulo da resistência da insulina. Mas é normal. Tem como resolver também facinho. Só exercício físico e dieta. Certo? Ah, menos mal. Ainda bem. Porque tem uma galera que vai ter dificuldade pra caramba de resolver isso só com intervenção medicamentosa. Mas não tem resistência periférica? Ou não? Não. Basicamente, as suas células não recebem os canais de... Porque quem faz a insulina entrar na célula são os canais de glúte 2, glúte 3 e glúte 4. Certo? Basicamente, esses canais não são em grande quantidade. A sua célula... A glicose entra. Por isso que você não morreu ainda. Obviamente. E... Como a glicose acaba... Como a glicose entra, você é uma pessoa saudável. Agora, ela não entra na... Não tem receptor suficiente pra insulina se ligar 100%. Aí a insulina se acumula em outras regiões. Certo? Vamos lá. Isso é uma célula que nós chamamos de adipócito. Por que, Davi? O adipócito é a célula do nosso tecido adiposo que reserva adiposo que reserva adiposo? Adiposo. Adiposo. Reserva energética. Aí eu te pergunto, primária, secundária ou terciária? Primária é carboidrato. Secundária, lipídio. Terciária, proteína. Então, esse tecido é de reserva energética pra gente. Existem dois tipos de tecido adiposo. Já já vou falar. O amarelo e o pardo. Certo? O amarelo e o pardo. Por quê? O tecido amarelo, ele vai ter a capacidade de acumular os lipídios comuns. E o tecido pardo, que é o tecido marrom desse tipo, é basicamente uma capacidade de produzir calor. De produzir temperatura. Certo? Amores, além de ser reserva energética, quais são as outras funções de lipídios? Exatamente, isolamento mecânico. O que mais? Isolamento térmico. Lembra que eu falei do urso polar, né? A gente tem o panículo adiposo. O nosso panículo adiposo é muito menor. O urso polar é enorme. Certo? Essa região aqui nós chamamos de hipoderme. Está abaixo da nossa camada epitelial. E é por isso que o urso polar entra nas águas do Ártico. Sai tranquilamente. Fica de boa. Vende Coca-Cola. E está tudo tranquilo. Certo? O que mais? Que característica de tecido adiposo? Bota no muro. Não é que ele dá choque. É que ele isola de choque. Isolamento elétrico. Exato. Não é o tecido adiposo que vai fazer a bainha de mielina. Mas as gorduras elas têm essa característica para regiões mais externas do nosso corpo. Tá certo? Então tudo isso é função do tecido adiposo. Existe o tecido adiposo com a famosa gordura amarela. Que é o tecido adiposo mais simples, que assume todas essas funções. Certo? Você tem esse tipo de gordura para sempre na sua vida. É esse que é o seu principal. Certo? Aonde que ela se acumula principalmente? Nas regiões que precisam de mais proteção mecânica. Quais são as regiões que precisam de mais proteção mecânica? Aqui. Tudo isso aqui. É aqui onde ele vai se acumular. Você não vai começar a engordar pela panturrilha. Não discordam? Ah, é. Aí você também não começa a engordar. Tipo, é pra mim, no caso, pra maioria. Quando você começa a engordar, vem logo aquela famosa pochete. Aquela famosa pochete. E nas mulheres é mais intensa a formação da pochete. Por quê? O útero. Porque é uma proteção a mais pro útero. Pro nenes. Pro bebê. Quando ele for formado. Nenes. O famoso nenê. O pequeno parasita. E essa gordura amarela, ela vai assumir todas essas funções que estão aqui em cima. Então, ela está presente em humanos adultos. Amores, ela tem todas essas funções aqui. E pra gente finalizar nossa aula de hoje, que eu tô quase passando do meu tempo. Falta cinco minutos, né? É isso mesmo que eu vou falar agora. A gordura. Marrom. Ai. Criança, quando nasce, dá muita vontade de morder, né? Não. É toda cheia de dobrinha. Parece um molequinho da Michelin, tá ligado? Vem, vem. Bem gordinha. Pronto. Por que que a criança, quando nasce, ela é daquele jeito? Ah, Davi, é pra parecer mais fofo? Também. Tanto que os olhos são maiores. É, porque na natureza, se você parece muito fofo, você não é comido. Você não vira alimento pros outros. É. Todo filhote na natureza, olha pra ele. Os olhos são muito grandes e o corpo é bem gordinho. Aí, sempre que ele vai te olhar, fica assim, ó. É. É, porque, basicamente, eles tentam ganhar o predador pelo quê? Pela fofura, pelo carisma, pelo amor. É. Você sorriu pro predador, aí o predador não lhe mata. Olha que legal. Agora, nas nossas crianças, gente, quando o ser humano nasce, não era pra ter uma mantinha térmica pra botar ele. Não era. Vamos falar de ser humano na natureza. Homem das cavernas. Não era. Não tinha esse negócio disso. Vários. Mais pessoas nasceram na natureza do que dentro de hospitais. É. Porque, preste atenção, há quanto tempo existem hospitais? É desde quando? É desde mil... sei lá. Oitocentos e lá vai cacetado. De mil oitocentos até trezentos mil anos antes, todos os seres humanos nasceram. Não é não? Então, mais pessoas nasceram sem hospital do que qualquer outra coisa. Gente, na hora que a criança sai, ela tem que ter uma resistência ao ambiente por ser frio ou quente. E essa resistência é a gordura marrom. Porque ela possui uma proteína conhecida como termogenina. O que é que a termogenina faz? Ela atua na cadeia transportadora de elétrons da respiração celular. Ela vai atuar com a gordura marrom, porque vai dar a ela uma alta quantidade de mitocôndrias. Davi, a mitocôndria não era para produzir energia? Era. Mas a termogenina para a cadeia respiratória. No lugar da cadeia respiratória continuar e produzir ATP, ela libera os elétrons e produz calor. Então, basicamente, a gordura marrom, ela consegue produzir calor. Pera. Então, a criança vai ter uma camada de gordura e na parte de dentro dessa camada de gordura produz calor. Ela precisa exatamente da manta térmica todinha? Precisa também, hoje em dia. Mas, antigamente, a camada era muito maior. Não tinha essa necessidade. Entendeu? É uma proteção que a criança tinha assim que nascia. Isso é muito bom. É muito interessante. Porque todas as crianças, até hoje, nascem com ela. Por isso que são mais gordinhas. Aonde que se acumula? Bracinho. Aqui. A perninha e quem? Pescoço e bochecha. Hã? É, o pezinho também. O pezinho é o que mais dá vontade de morder. Hã? Ah, não. Eu não estou com a camisa dos friends hoje. Aquela que tem o itch, o... Sabe aquela camisa que eu venho? O itch. Amoros. Então, como tem alta quantidade de mitocôndria e ele inibe a respiração celular, ele vai atuar no processo de produção de temperatura. É por isso que alguns animais, como o urso, ele nunca perde a gordura marrom. A gordura em maior quantidade do urso é marrom, não é amarela. Porque aí, ele consegue produzir energia e fica lá assim, ó. Tranquilo e calmo no Ártico, tá ligado? Hã? Aquele mesmo. Ele consegue ficar tranquilo e calmo lá no Ártico, não tem problema. Falamos de duas partes fundamentais. Conjuntivo, propriamente dito, que já é grande pra caramba. E falamos do adiposo. Próxima aula, na sexta-feira, vamos de cartilaginoso, ósseo e hematopoético. Quero finalizar os três na sexta-feira. Nervoso, ou muscular e nervoso. Assim que eu terminar nervoso, eu começo o sistema nervoso. Junto. Agregado. Vou começar pelo sistema nervoso mesmo. Está lá? Está lá? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí e aí o 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 . 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